A moto modelo Harley Davidson com placa de pinhais foi furtada em Pato Branco na última segunda. O proprietário estava viajando e, ao chegar à residência, deu falta da moto que estava guardada na garagem. Mas na tarde de ontem, o veículo foi avistado durante uma operação da Polícia Militar na PR-280, divisa entre Marmeleiro e Flor da Serra. Os policiais tentaram abordar a moto, mas o condutor não obedeceu a ordem de parada. Após perseguição policial, ele perdeu o controle próximo ao quilômetro 15 e caiu às margens da rodovia, mas conseguiu fugir em direção ao mato. O fugitivo foi localizado por policiais militares de Marmeleiro e identificado como Delciomar Ramos da Costa, de 29 anos. O indivíduo foi preso por volta das 8 da manhã no Manduri, interior de Marmeleiro, enquanto caminhava por uma estrada. Os policiais chegaram até ele após uma denúncia anônima. Ontem à tarde, depois que a gente conseguiu recuperar a moto, a gente fez o acompanhamento dessa moto e a gente conseguiu ver as características, como estava vestido, a forma desse elemento, e durante toda a madrugada, durante toda a noite, a gente insetou diligências na região ali do Manduri, São Luís e, graças a Deus, hoje de manhã, com a denúncia dos colonos do agricultor, a gente conseguiu chegar a ele e prendê-lo. Ele ofereceu alguma resistência, tentou fugir? Na verdade, ele não conseguiu fugir. Ele está com a perna machucada decorrente da queda e ele acabou por não conseguir fugir. A gente deu encontro com ele no local que os agricultores tinham apontado que ele estava e chegamos lá e já prendemos ele de imediato, já assumiu a autoria do crime, informou para onde que ele ia levar, quanto teria ganhado para levar essa moto, onde pegou, todos os detalhes decorrente do crime. Aos policiais, ele disse que receberia R$ 500 para levar a moto até a Argentina. Agora, deve responder por receptação.